Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com a Bá. Primeiro-ministro agradece a contribuição da Organização Bala em Rússia e Austrália na luta do Timor-Leste na independência. No Mós, o governo decide ratou um imposto seletivo para a máxima medida do governo anterior, Haçai. Tiro-mai, e te acompanha, Ramutu. Declaração primeiro-ministro, Bela implica a adição Timor-Leste em Nian, Bá Azea. Presidente da República, José Ramutu. Declaração primeiro-ministro, Bela, Senão Guzmão e a Semana Côteu, Bá Azean, o que a líder Sira e a nação membro Azean, lhe ajudou a resolver a junta militar de Mianmar, Timor-Leste, se lhe atam Azean. Ramutu. A declaração do governo, Bela, implica a Timor-Leste em Nian, Bá Azean, o que a explicação não é claro. Se afastado a questão não é, e o aeroporto internacional presidente Nicola Lobato, como o dele já foi em fila com o Zizacarta da Indonésia. Questão, primeiro-ministro Fote, quando vai a Azean, a Nian, Lá, o saibor de a mídia internacional, lá de um liga para a Indonésia. Mas vê, líder Sira Azean, Rona, Aré, e confuso. Afinal, Timor-Leste, a cara que saiba. É uma pergunta, Bota. Bela, Bela implica, sei lá a explicação da Ló, claro. É uma pergunta, conforme o primeiro-ministro da minha declaração, se não é política, o primeiro-ministro da União do União, não é o Sira Azean, não é o Sira Azean, não é o Anulú Racing, não é o 2011, é a oficial application, não é o Sira Azean, não é o Sira Azean, prepara, prepara, para a Tama, finalmente, acima, não é o Sira Azean, não é o Sira Azean, e a dia 29 de julho, ao encontro do primeiro-ministro, na Mercúlia, e a menina do concorda com a data, né, possível, para a Timor, minha adesão. 2023, o Sira Bota, o Lúcio, o Quintarona, Bela, cara, 2023, quer dizer, mas vê, Bela, estresse, Bota, para a Timor-Leste, ou 2024, carrega, mas vê, a menina do Ocet, 2025, mas dia, e está ponta, para 2025. Sefe, estarmos, até tem, declaração, sefe, governo, Nyang Nê, ato, for a Anoim, para a comunidade internacional, ou de buca solução, para o problema, e a Mianmar. Portanto, declaração, a Unôim, é uma pressão, ainda, para a comunidade internacional, para, 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 para o problema, em Mianmar, a Urasik, critica a comunidade internacional, Macax, agora, a Urasik, a critica a ASEAN, também, a ASEAN, a diplomacia Macax, para resolver o problema. Mas, o Raizir Seluk, é um bocão, para o problema, em Mianmar. E os problemas, em Mianmar, diz. Antes, a ASEAN, Bando Mianmar, ato, participa, esse meio regional, tamba, falha implementa, consenso ponto 5, haneça, único processo diplomático, ato, alcança paz, em Mianmar, e, NB, Nações Unidas, estima, em matou, com Ida ponto 5, Macaxai, refugiado. Agustin da Costa, Celina Lopes, GMN. Primeiro Ministro, agradece, com a contribuição, Organização BALON, Rússia e Austrália, na luta, com o Timor-Leste, na independência. E a segunda, a equipa, Rússia Union Aid Abroad, afeta, ao encontro, com o primeiro ministro, com a relação na Guzmão. A fim do encontro, se o governo explica, sobre o motivo, a consolida, na fato, em relação ao serviço, na BEMAC-IHA, tamba, antes, a Union Aid Abroad, afeta, com a solidariedade, no apoio, Macaxa, com o Timor-Leste, com a luta, com a libertação, o patriarmo. Tinam-se, não é difícil, e aí, tem o fundo, sirma, cambric, a evolução, a unha, a limana, sirma, cambric, defendem, tem o direito. E o fundo, lá, e aí, lá, há problemas, oi, oi, dificuldades, oi, tamo, até, na katexira, e aí, tem o coto, maca, halo, e te consegue, taham, por inuné, e te belmaitó, e a, referendo, e a 99, sirma. E tu, até, né, governo australiano, até no mós, governo, Raíssa Luzel, o cunhinho, sem, solidariedade, australiana, nós, sem solidariedade internacional, povo, neném, sociedade civil, neném, é, 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 difícil, e aí, é, ato, é, 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 representante Union Aid abroad, a FEDA promete se remete em lutar na relação e bem-me aqui para o futuro. E em que parte da Austrália pode jogar para ajudar e continuar a amizade e as atividades que foram construídas. E encontremos a UNEDA Abroad, a FEDA congratula seu governo que irá alasando no Guzmão, e bem-me acertando confiança no povo que lidera o governo da Siam. Adera de Ximenes, bem-vinda Ximenes, Jemén. Primeiro-ministro, justo entidade roto, Serviço Macás, no NED Timor-Leste, sai membro permanente ASEAN. A FEDA participa a cerimônia aniversária da Organização Regional ASEAN para a Lima no Recimenes, nem bem-vinda realiza a Embaixada Filipina. Se foi o governo que irá alasando no Guzmão, com a entidade roto, Serviço Macás, no NED Timor-Leste, sai membro pleno ASEAN. Rebeja, contente, mãe, professor, malopsira, russia, ASEAN. E eu estou-te contente, né? E temos, enjoa. Nenhum, hoje, foi até na catequita, prepara-la a tuta minha ASEAN. Nenhum, hoje, em todo o serviço do dia, Então, eu quero agradecer a todos os membros da ASEAN e também participar do desenvolvimento da região. Malásia, Filipina, Singapura, Norte-Tailândia. Aderito Ximenez, bem-vindo Ximenez, Tchêmen. Jurista Timuruan, russo ministro interior, declara legitimidade com a reativação membro polícia reformado atos Ida Limanulo Ressimualo. Jurista Timuruan, padre Júlio Crispim, russo ministro interior, ato declara para público com a legitimidade decreto-lei penitente. Não é regula quando o processo reativação membro penitente reformado atos Ida Limanulo Ressimualo. Se o governo atual, apesar da reforma negativa, isso tem que após o que o comandante penitente não é a legitimidade ou de decreta, ou decidir reforma nos membros Ida Limanulo Ressimualo, isso tem que após o comandante penitente de ministro de Minasulo Ressimualo, isso tem que após o governo de Minasulo Ressimualo. Não é, não é decisão, não é, tem que recorrer a homologação para instituição rumo a cá, cá direto. Não é questão de Sirene B, é que precisa analisar muito. Se precisa retomar a homologação, instituição retomar a homologação da Sirene. Claro que, inclusive, tem que publicar o Jornal da República, a gente é ineficaz. Portanto, tem que analisar, é inevalidade ou ineficaz. Boa, não é? Porque precisa analisar muito. Invalidade, processo Sirene, se chama que é legitimidade, lei já tem que ter uma reforma, se chama que é legitimidade, é ato processo, é a reforma, se chama que é legitimidade, é ato decidir, é a aprova, é a reforma, e se chama que é homologa, e se chama que é o Jornal da República, a pia é inevalidade, não é ineficaz. Isso não é regra de direito. O Estado de direito, né, e está subordindo a lei na Constituição Sirene. E está, é que não é válido, e está presumido que a reforma para Sirene 158 pessoas é válida, não é eficaz. O governo foi um acarar mais filafálico, reativa filafálico, ato reativa filafálico, o ensaio que ele declara, ato anteriormente, inválido. Ato Sirene, bem, a reforma, ato Sirene, inválido. Significa que ela cumpre lei, e a eficácia, é ine, bele reativa filafálico. Também, processo ou tu ou tu, né, contra a lei, não é da eficácia. Então, o governo, né, bele reativa filafálico. Pode reativar, e depois, a rua fala o processo, e daí, é inevém, é válido, não é eficaz. Agora, o governo atual, na carreira filafálico, não tem análise, validade, do ato anterior, não é eficaz do ato anterior. Se lá, se ato não é válido, não é eficaz, a reforma não vale. Se ela vale, bele reativa filafálico. E também, o ponto de vista, político, não é, não é, é boa, decidir, é, é minha, conhecimento, não é, é minha, é minha. Antes, o Ministro do Interior, Francisco Maria Guterres, declara, membro PNTL, reformado, Cira, tem que ativa filafálico. Primeiro, reativação, se a Rujo, se o salário, não resolve o problema, membro que enfrenta. Membro polícia, atos, Ida, limanul, resingualo, não é, reforma, baseia, no Estatuto Pessoal Peniteli, Lei nº 006A, barra de rua, rua 05, artigo atos, Ida, rua 05, ou catac, membro NB, idade, tonei nulo, tamaona, para reforma. João Carlos, bem-vindo, semenis, semen. Conselho Ministro, aprova orçamento retificativo, com montante, B6 bilhão rua. Levo, se serem muito, Conselho Ministro, e recortando, Governo aprova orçamento retificativo, B6 bilhão rua. Proposta lei orçamento retificativo, nebe Conselho Ministro, aprova, apresenta, russi ministra, finanças, na alteração da RUAC, lei número 05, para RUAC, rua 05, RUAC, 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 O projeito, proposta, leine, despesa total, o setor público, administrativo, Tinerinroa, RUAC, RUAC, o valor total, dolar americano, bilhão ida, ponto hito resim. Conselho Ministro, aprova, o orçamento retificativo, nebeca, 1 bilhão, 960 milhão, 477 milhão, e 418 dolares. Ida ne, significa, ita ha menos dia, tetua orçamento, Ida ne, russi 2.155, bilhões, e a orçamento original, 2023, né? Mas, tetuida, bwinhauatete, 1.960, a, a, bilhões, para orçamento retificativo, né? Ne, ida total, né? Mas, enquanto, ita haçaitia, saldo, os fundos, segurança social, no, transferência, os governos central, para segurança social, antau, orçamento, loloz, nebeca, o Conselho Ministro, hoje, aprova, ba, orçamento retificativo, marca, 1, bilhão, 671, milhões, 877, 1,112 dólares. Hélder López afirma, orçamento refeira, aloca, ba, categoria, transferência pública, com montante, bot, tam, ba, incluímos, execução, nebeca, governo anterior, halão. Conava, categoria, orçamental, distribuição, bot, leone, ba, transferências públicas, a mutu, 569, milhões, 573, 685, neba, transferência pública. Mas, atu, até, montante, e danene, incluíona, execução, atual, nebeca, governo anterior, halão, rússi, dia 1 de janeiro, todo dia 30 de junho, ne, incluíona, e danene. Tamba, orçamento, identificativo, en gira, está, apresenta, ba, parlamento nacional, e, apresenta, e, apresenta, os despesas, atu, não, os despesas, ser, nebeca, atu, halão, todo, ano, fiscal, ne, remata. Agora, salário, vencimento, reta, na alocação, 433, milhões, e, tu, ir, falei, mais, ben serviço, 349, milhões, e, capital de desenvolvimento, 231, 5, milhões, quer dizer, ita, quando, a distribuição, orçamento, tur, categoria, orçamental, orçamento, para, clube, transferências públicas, mas, nessa unha, o ATT, e, danene, incluí, e, despe, de, ser, nebeca, goberno, anterior, halão. Tur, plano, e, a quinta, se, submeta, para, parlamento nacional, o carácter, urgência, rôde, rálo, discussão, e, a tempo, badak. Adérito, Xeménis, bem-vindo, Xeménis, Tiemén. Vice-primeiro-ministro, Rattete, Primeiro-ministro, Xanana Guzmão, na declaração, com intenção, pro-democracia. Vice-primeiro-ministro, e ministro-coordenador, dos assuntos econômicos, e ministro do turismo e ambiente, Francisco Calvoadila, Ratteten, declaração, vice-primeiro-ministro, Cairela Xanana Guzmão, Nebefuenalais, Ratteten, Timor-Leste, se lasse membro ASEAN, banheira líder ASEAN, la resolve conflito, e a Mianmar. Turcal Boadi, declaração, refere, la Oste-Timor-Leste, a Tula-Tama, e a membro ASEAN, mas, be declaração, né, pro-democracia, nomos, defende direitos humanos. Eu tenho avô, primeiro-ministro, e me atendi, a me dê, mas, o que era, minha, e a ilara, minha luta, minha personalidade, importante, uma cânia, pro-raia, pro-democracia, mas, ne, defende direitos humanos. Mais bem, e da nem, a Nicolia, a Itania, a avô, a nessa, a Mão Xanana, a Mão Boa, todos os que lê, mas, ao vier, a TAC, intenção, primeiro-ministro, a Itania, intenção, de a TAC, e, a Tama, a ASEAN, sim, mas, a Itamost, tem que, a área, direitos humanos. Mas, a Itabô, tir, a TAC, de a TAC, a ASEAN, botou-toto, não é consenso, o coletivo. Não é ver, a Itamost, tem que, a respeito, a TAC, não, interferência, de a TAC, botou-toto, a ASEAN, nessa, a família, botida, botou-toto, consenso. Calvo de Lemos, informa, da unha vice-primeiro-ministro, Simón, orientação, vice-primeiro-ministro, Presidente da República, o INSA, ministro Hotohotu, tem que preparar a área de Itac, ante seu membro ASEAN. Lamberto da Silva, Laura Xavier, TIEMEN. Timor-Leste, continuada a soro, crise e força, tamba, o que não é, a política, e a setor, agricultura. Presidente da República, José Ramuzorta, quarta-ané, filha rica Smei Timor-Leste, que foi enhalo visita para a nação vizinha, a Indonésia. E a reporte internacional, Presidente Nicolau Lobato Komoro, se é festado, até tem, Timor-Leste, se continua a soro, crise e força, tamba, o que não é, em Sira, nebecaer, o que não é, a política, e o que é investimento para a setor, a agricultura. No dia, se é festado, o governo da SIA, a solução, onde resolve, folha em força, não garante, a estoca força do cidadão, o que é o que é? E agora a gente está em 17 dólares e 16 dólares em cada dia. A gente não tem mais de idade para o mundo. O governo, os governos, tem que ter. A gente tem que ter. Porque de repente, a gente tem que ter. 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 O governo tem que for ordem, autoriza, ministro responsável, o governo tem que fazer, o governo tem que fazer, o governo tem que fazer, o governo tem que fazer. O processo foi em 2009, em 2009 a crise foi, no momento antes da crise foi, 300 dólares cada tonelada, metric tonelada. Sai, então, 900 dólares, no momento da guerra. No momento da guerra, o governo tem que fazer, 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 o governo tem que fazer. Tailândia. O governo tem que fazer, o governo tem que fazer. O governo tem que fazer, o governo tem que fazer. O governo tem que fazer. Tudo bem, o governo tem que fazer. Ele tem que fazer, o governo tem que fazer. Figure book, o governo tem que fazer. a contribuir para a área econômica, turismo e uma área, por exemplo, a área ambiental, etc. Embaixador Malajia e Timor-Leste most pronto coopera o Timor-Leste com a capacitação de Fuenca Isira e a setor turismo e a hospitalidade. Kami membincangkan peluang-peluang kerjasama untuk meningkatkan kapasiti di kalangan penjawat awam dan juga di kalangan mereka yang bekerja di sektor hospitaliti. Ini adalah suatu area yang amat fokus sekali, terutamanya dalam usaha Timor-Leste untuk menjana pendapatan dari sektor pelancongan. Dan saya telah memberi komitmen kepada Bapak Timbalan Perdana Menteri bahawa Malaysia akan terus menyokong, mendokong usaha-usaha Timor-Leste menarik investasi masuk ke Timor-Leste khasnya daripada Malaysia dan juga berkongsi idea-idea yang boleh digunakan, diadaptasikan di Timor-Leste ini berdasarkan pengalaman Malaysia baik dalam bidang menarik pelaburan luar baik untuk menjana pendapatan dari sektor pelancongan. Selamat menjana, Malaysia Pronto na FAT teman apoio oleh saudara investor siramai investasi ya Timor-Leste, liuliu investor siramai russi Malasia. Lauro Xavier, Lamberto da Silva, Jemen. Governo precisa buka solução para trabalhador siram, nebehalaysay, russi sistema irakorea. Deputado bancada Fretilin Florentino Ximene Sinaray Hatetem, Governo liulis secretariu Estado, formação profissional no emprego, precisa buka solução para trabalhador timoruan siram, nebehalaysay, russi sistema irakorea. Estranjero, Nuneelabele prejudica emaselo, kuri acesa bakam pro-trabalho. Nuneelabele prejudica emaselo, kuri acesa bakam pro-trabalho. Nuneelabele prejudica emaselo, kuri acesa bakam pro-trabalho. Nuneelabele, trabalhador siramai russi sistema irakorea. Tepes, ya Korea, Nova Austrália. Tambenele, russi sr. vice-ministro, parweli hatohelaba, secretariu Estado, sefope, kata situasya unida nebele acontece bebek. Selai prejudica emaselo, kuri acesa bakam pro-trabalho, kuri acesa bakam pro-trabalho, kuri acesa bakam pro-trabalho. Kuri acesa bakam pro-trabalho, kuri acesa bakam pro-trabalho. Kuri acesa bakam pro-trabalho, kuri acesa bakam pro-trabalho. 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 Kuri acesa bakam pro-trabalho, kuri acesa bakam pro-trabalho. Kuri acesa bakam pro-trabalho. Kuri acesa bakam pro-trabalho. Kuri acesa bakam pro-trabalho, kuri acesa bakam pro-trabalho. esse sistema, não é o label que implica para a relação timor-leste e com a nação amigo Cira. Cria a corrida de Hahrukaitanei em Aba, serviço de Haraíliro. Trabalhador timoruan nebehala e seis russi sistema, amuto Crihunida, atosnen, composto russi Coreia Sul, Crihunida, no Austrália, atosnen. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, D.M.N. Governo detecta no rapar a pensão do veterano falso, Lio Atos Lima. Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro Ansoro, declara que o mandato a governação da Walu, que o governo da Paraona Pensão Veterana, Liu Atos Lima, também a falsificação para documentos veteranos. E aí, você disse que a gente não tinha que fazer isso. Agora, a gente tem que fazer isso, eu acho que o governo da Walu, que é uma boa coisa, mas tem que fazer isso, o Ministro Público, o Tribunal, ou o Tribunal. Agora, a gente tem que fazer isso aqui, não é competência? Olha, mas o governo do ministério veteranos não tinha que fazer isso. Eu te falo Eu te alegro Eu te dou Você vai estar no secretário Não vai estar aí Não vai estar aqui Agora eu me passa Eu te Laura Eu te dou Eu me aparece A gente não tem nada, mas a gente não tem nada, nunca vai acontecer. Hoje, oitavo governo, oito governo, oito, oito. A gente não tem nada, mas a gente não tem nada, nunca vai acontecer. A gente não tem nada, mas a gente não tem nada, nunca vai acontecer. 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 A gente não tem nada. A gente não tem nada, nunca vai acontecer. 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 O médico geral da Emergencia Hospital Regional Baucau, Basile dos Santos Freitas, informa que da Emergencia 5 pacientes com condição grave. Diretor Registro Civil Conservatório Baucau, Marcelino Gama, reconhece que o erro acontece durante o ano, mas o futuro nos promete que muda o sistema de atendimento para a cidadã Cira, que trata documentos de certidão nascimento, bilhetes de identidade não se luta. Família Matabian decide transporta aquelas Matabian, Baninia Moris Fatin, rodejalo ceremonia funebre. Feliz ano venance bello, gemene. E te vou tirar, acompanha-te na informação importante, hoje semana e dané, a mutuco equipa de serviços da produção, programa e dané, deseja, bom domingo, vai te vou tirar e adeus.